Olha amor, estou ligando pra tentar lhe convencer Não consigo me entender, não consigo te esquecer Namorei outras garotas pra tentar lhe esquecer Mas ninguém faz do seu jeito, só você sabe fazer Olha amor, estou ligando pra tentar lhe convencer Não consigo me entender, não consigo te esquecer Namorei outras garotas pra tentar lhe esquecer Mas ninguém faz do seu jeito, só você sabe fazer O amor pintou em mim, me levou por entre céus Uma nova paixão brilhou nos olhos de uma linda menina Eu me sinto inseguro pra viver um novo amor Baby, o mundo é tão confuso, sopro muito meu amor Não entendo porque a vida leva a gente a sonhar Eu vivi um sonho lindo, meu desejo é te encontrar O amor pintou em mim, me levou por entre céus Uma nova paixão brilhou nos olhos de uma linda menina O amor pintou em mim, me levou por entre céus Uma nova paixão brilhou nos olhos de uma linda menina Eu me levou por entre céus Uma nova paixão brilhou nos olhos de uma linda menina Eu me levou por entre céus Uma nova paixão brilhou nos olhos de uma linda menina Uma nova paixão brilhou nos olhos de uma linda menina Por Investidor 4 Uma nova paixão brilhou por entre céus